Música Nos tempos, aqui havia muitos elefantes. Porque o ser fiscal da reserva de uniança não é fácil, é duro. O furtivo não dispara para nos afugentar, é para nos matar. A troca de tiro aqui, eu já fiz isso aqui por três vezes. A minha família fica muito preocupada com o meu trabalho. Preciso ter muita coragem e ter a conservação dentro de si no coração. Nós nos confrontamos com caçadores furtivos, muito agressivos e muito bem equipados com armas de guerra. Aquele elefante que mora ali é que poderia conhecer o meu filho que nasceu. Música Eu estou a sentir mal porque a espécie já está a desaparecer. Então, se não dedicarmos maior atenção à proteção do elefante e de outros recursos, podem se extinguir. Música É difícil ser um bom fiscal quando se mete na corrupção. Música Eu, quando ouço a dizer que morreu um elefante, fico voluntário para ir fazer a fiscalização naquelas áreas contra o caçador furtivo. Música A caça furtivo nunca vai acabar. Música Para fazer acabar, é lá em cima também parar. Se eles param em cima, os grandes compradores forem parar, isto também aqui embaixo vai parar. Música 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 Os caçadores furtivos agora estão a tentar pressionar porque já não tem elefantes grandes. Eles abatem aqui também mesmo até os pequenos. Música Foram batidos oito elefantes. Era grande, assim como jovens, adultos, assim como jovens. Música E quando nós fomos lá, encontramos a tal cria. Mas depois nós vimos que não, isto aqui foi uma bala. Ele apanhou. Talvez ele sofreu para ser cria porque foi a par do pescoço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto